Eu só vou falar uma coisa para você, eu tenho um recadinho para você que mandaram Você só me abandonou, agora virou fazendeirão Só quer saber andar todo grafim chique, né? É, não, porque não é nada disso Eu vou dizer a você Nossa amizade cabarela É que nem caatinga de cu Pode é diminuir, mas não se acaba Mas, tá bom Agora o problema é que eu estou, olha Fazendo o próximo minuto desse aqui, você está vendo? Olha que minuto com as pernas Ah Eu estou andando de boca assim, não é para porque eu queira ser Não é para o mano claro Então, você entendeu galera? Tiringa agora está todo ocado É uma cara de lacar Mas, se Deus quiser eu chego lá Na hora que eu chegar eu vou ter uma coisa Então, agora vai ser uma amizade cabelo Vai tirar o oco Todo ocado Volta e bota aqui Você fica com essas conversinhas aí A Lampiosbete aqui, a Lampiosbete Está bem boazinha com você Achei Está bem boazinha comigo Sim Achei, melhor está eu com eles Melhor está eu com eles Que o melhor Meu sonho está entrando e eu quero saber Mas, tá Galera, clica no link aqui, olha Clica no link Código Código Ó Ainda tem esse negócio aí Tem Então, eu já sei que não se acaba mais nunca não Tchau Tchau Tchau